Eu acabei de coletar a semente agora, essa aqui chama tarumã, e agora estou beneficiando ela para levar para o viveiro, e lá eu vou fazer outro trabalho com ela, entendeu? Aqui só estou beneficiando ela, e lá não, lá eu vou beneficiar de outra forma, entendeu? Tirando os carocinhos que ela tem por dentro dessa polpazinha aqui, para depois eu começar a plantar ela, vou dizer para você como é que é, vou mostrar aqui para você, aqui olha, uma polpinha, estou de luva, ela tem um carocinho, esse carocinho aqui que é a semente, lá no viveiro eu vou fazer isso, vou beneficiar ela também, de outra forma, isso aqui é um carocinho, eu estou de luva ó, de novo ó, uma polpinha, depois ó, esse aqui é o carocinho dela, entendeu? Eu passo na peneira para ficar limpinha, entendeu? Mas depois eu vou pesar ela, marcar a data de coleta dela, aí fazendo esse processo todo, eu já vou botar no canteiro para poder ela germinar, esse é o trabalho que eu vou fazer, para poder fazer as mudinhas, depois da mudinha eu mando preparar essa cola, boto na sacola as mudinhas, e depois quando ela estiver grande no viveiro, debaixo do sombrite, aí com o tempo eu boto ela no sol. E aí E aí E aí E aí E aí E aí